Comprei uma RTX 3070 no OLX e neste vídeo vou-te mostrar como correu e aproveitar para te mostrar todos os passos de como se muda uma placa gráfica. Olá a todos, a minha gráfica atual é esta RX 5700 XT, que inicialmente deu uma dor de cabeça com os drivers, mas agora até já estava mais estável. Mas de longe a longe ia dentro de sempre algum problema. Por isso decidi fazer upgrade aqui ao GPU e defini um budget de 400€. E depois de muito negociar no OLX, lá consegui arranjar esta VGA RTX 3070 FTW3, ainda com garantia de 1 ano. Decidi começar por pedir bensmarks e vídeos dela a funcionar ao comprador e ele foi sempre super prestável e decidi então arriscar. Claro que antes de escolher aqui a gráfica verifiquei todo o tipo de compatibilidades com o meu sistema, principalmente o gasto de energia e sei que a minha fonte de 700W é mais que suficiente. Vamos então proceder à troca da gráfica, mas antes de meter as mãos na massa vai ser preciso desinstalar todos os vestígios das drivers da AMD do meu PCF. Vamos lá. Para isso vamos usar o DDU, que significa Display Driver Uninstaller. Vou deixar aí o link na descrição para poderem fazer o download se precisarem. Agora que já tenho o download do DDU feito, tenho de iniciar o PCF em Safe Mode. Para isso basta mantermos o Shift premido enquanto fazemos o Restart e depois ele vai fazer Boot e aí selecionamos o Safe Mode. Aparecendo este ecrub selecionamos então a resolução de problemas, opções avançadas, definições de arranque, reiniciar e agora escolhemos o F5 para iniciar em modo de segurança com rede. Fazemos o login e agora vamos executar o DDU. Podem fechar este primeiro menu que vai abrir e depois vamos poder ver que já aparece aqui o GPU na log e a versão das drivers. Agora selecionamos aqui o GPU e vamos selecionar a fabricante da gráfica que queremos remover, que no meu caso é a AMD. Se entretanto já tiveste outra gráfica e não fizeste o DDU, aconselho que faças agora só para evitar qualquer tipo de problema. Agora com o GPU e a AMD selecionado vou clicar Clean and Not Restart, porque ainda vou querer limpar também para a Nvidia para vos mostrar o processo de limpar para os dois. Mas caso tenhas tido apenas um tipo de gráfica instalado, podes selecionar logo Clean and Shutdown. A primeira limpeza já está feita, agora vou selecionar Nvidia e Clean and Shutdown. E já está a desligar para podermos então substituir a gráfica. Eu já fiz um primeiro cheque na gráfica, esteticamente está impecável e tem 3 display ports que era o que eu precisava. Agora vamos ali remover a gráfica da AMD. É um processo relativamente simples, não precisam de ser nenhums expertos para trocar uma gráfica. Só tem de garantir que tem o PC desligado a corrente e que não tem nenhuma eletricidade estática. Pois é o processo normal, é remover o painel, remover os parafusos aqui na lateral que seguram o GPU, retirar os cabos de alimentação. E no caso da minha motherboard que é uma ASUS X560 Prime, temos aqui uma espécie de alavanca que prende a gráfica ao slot PCI Express. E temos de pressionar para conseguir retirar a gráfica. Dá aquele clique e está. Agora vamos colocar a RTX 3070. E para instalar basta alinhar com a slot PCI Express 4.0 e fazer um pouco de força até ouvir este clique de encaixe. E agora voltar a ligar a alimentação e colocar novamente os parafusos para o segurar na lateral. E depois de tudo montado chega o momento da verdade que é onde vamos saber se ele liga. Bem, RGB já temos, agora vamos até o PC para instalar os drivers e validar que tudo está a funcionar. No caso da Nvidia podemos utilizar o GeForce Experience que facilita bastante a instalação dos drivers corretos. Drivers instalados, agora vou ali testar uns jogos só para ver como é que ela suporta. Vint está no Overwatch com a resolução a 1440p com limite de 180 Hz que é o que tenho atualmente no monitor. E o restante está em ultra e alto. Durante todo o jogo segurou muito bem acima dos 170 fps, não senti nenhuma quebra e o jogo foi bastante fluido. Mas vou testar outros jogos mais pesados para ver como suporta aqui a RTX. No Death Stranding com a resolução a 1440p, o resto das settings a very high e o DLSS a ultra performance. Conseguiu manter muito bem acima dos 100 fps em gameplay. Depois faz logo nos 60 fps quando temos cutscenes. E uma experiência de jogo bastante fluida e dentro do que estava à espera. Em Bishmark no 3DMark teve um score a rondar os 13.000. E conseguiu manter uma temperatura estável abaixo dos 60 graus mesmo quando estava com o load a 100%. Infelizmente o que me parece é que o Ryzen 5 3600 está agora a fazer bottleneck a RTX 3070. Por isso se quer tirar o máximo partido a 3070 é importante dar um upgrade ao CPU a seguir. Pelo que vejo está tudo bem com a gráfica, a performance está dentro do esperado. Pois pretendo também é fazer upgrade aqui ao 5 3600. Provavelmente para um novo 5900X. E depois testar novamente, fazer overclock e ver os novos benchmarks. Agora é juntar para o próximo upgrade. Por isso posso concluir que este negócio do LX correu bastante bem. Espero que o tutorial de como mudar a gráfica também vos tenha ajudado. Cada vez mais pessoas têm vindo ter comigo com perguntas relativamente a PCs. Por isso decidi que em 2023 vou dedicar mais a este tema. Começar a sugerir builds em vídeos. E tentar montar aqui uma máquina para testes para vos conseguir dar uma informação ainda mais detalhada. Espero que tenhas gostado do vídeo. E não te esqueças de subscrever e deixar aquele mega like para ajudar o canal. Obrigado, um grande abraço e até a próxima.